MÚSICA 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 O rapper Oroque, que é o apelido de Flávio César Castro, músico de 19 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Estadual, na madrugada de domingo. MÚSICA 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 Fazendo um papo de melhor, de melhor Igual balão não paro mais de subir Por longe, sabendo que eles querem o papel Minha cara agora tá no jornal Recebo a ligação do meu pai Achando que tá tudo normal A mídia não me deu um troféu Quando eu fui campeão nacional Agora quer me fazer de réu Infelizmente eu sou imortal Minha mente segue brindada Minhas lágrimas já caíram Foram mares de desespero Que afogaram meus inimigos Agora tudo tranquilizou Aquela no Venegra passou Aquele jovem negro vingou Mas foi por por Mas vi que eu caio na ilusão Na ilusão Mas vi que aquilo lá não era pra mim Então me beijando o meu cordão Mó pinjetão Mas se quiser ter um ligado pra mim Os cria sempre na função Na contenção Cuspindo fogo igual o Charizard Fazendo um papo de milhão De milhão Igual balão não paro mais de subir Eu não paro mais de subir Não tem como cair Vamos me chamar de playboy Pra não dizer que eu venci Nasci sem medo de altura E nada é alto pra mim Cês são o padre do balão Subiu pra depois sumir Hoje é dia de assalto Então vou roubar o hype pra mim Tipo GTA roubando seu carro Eu vou dirigir Ganhando respeito, fama, dinheiro e sexo Sabio Trazendo a verdade até no primeiro dia de abril Cruze e perdo Procurado Cinco estrelas Na cidade Na favela Ou não é foto A rua fez um novo rolo Comentário nas esquinas Mero início pra chacina Visionário tão novo Mas foi por pouco Mas se que eu trago Na ilusão Na ilusão Vai ver que aquilo lá não era pra mim Não me beijar no meu cordão Ó pinjetão Mas se quiser ter um Liga pro Fabi Os cria sempre na função Na condensão Cuspir no fogo igual o Charizard Fazendo um papo de milhão De milhão Igual o balão Não paro mais de subir Ele estava em um veículo Que foi parado Na rodovia Amaral Pichoto O rapper não era o motorista do veículo Ele estava só com passageiro Mas já quando com a polícia Rodoviária Estadual Ele estava com uma puxa de maconha E começou a falar de palavras De baixo do calão Começou a fazer Ficar a falta de respeito Com os policiais Com os policiais Onde é amay Mãe A a-am-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma